Agora é Brasil, Bárbara Domingos, a Babi, 32 cravados no arco, 33, 200 na bola, vamos para a apresentação de uma grande favorita aí. O Bárbara Domingos Música Música Apresentação... ...da atleta brasileira Bárbara Domingos com... Garota de Ipanema junto com Cuba 2017... ...o Trilis... ...já 13 mil aparelhos conectados com a gente aqui na ginástica rítmica... ...e você acompanhando o terceiro aparelho aí com a Bárbara Domingos... ...no momento tem Brasil na liderança... ...a Maria Eduarda Alexandre, a Duda líder... ...a quinta posição para Giovana Santos, a outra brasileira... ...e a Bárbara Domingos agora esperando a nota... ...pode assumir a liderança... ...vamos aguardar a nota da Bárbara... ...ainda teremos uma atleta forte também... ...a Sofia Lai do Peru não oferece perigo e risco... ...Celeste da Arcângelo sim, né... ...notas também muito boas que vai ser a próxima apresentação... ...e a Babi vai dando tchauzinho aqui para o público... ...muitas crianças hoje aqui também... ...acompanhando a ginástica rítmica... ...e a brasileira encantando a todos aqui com toda a certeza... ...o Babi com uma apresentação fantástica e assuma... ...liderança para a Bárbara Domingos... ...32,200...